Atenção na São Rubro Negra, temos uma notícia bombástica que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro, preparem-se para uma revelação que pode mudar tudo, hoje vamos falar sobre o mercado da bola e uma negociação que está deixando todo mundo ansioso e curioso até o último minuto. Quem aqui se lembra do talentoso meio-campista Wendel? Ele está atualmente no Zenit, na Rússia mais já manifestou seu desejo de voltar ao Brasil, onde brilhou com a camisa do Fluminense, e nas últimas semanas, o nome de Wendel vem ganhando destaque nas conversas sobre transferências. Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro foram alguns dos clubes que foram especulados como possíveis destinos para o jogador, e aí vem o detalhe que vai deixar todos vocês ainda mais curiosos, segundo informações do renomado jornalista Fábio Aleixo, Wendel estaria bem próximo de um acerto com um desses gigantes do futebol brasileiro, e qual será o clube da vez? Prepare-se na São Rubro Negra. A verdade é que o Wendel tem um sonho, um desejo que está no coração de todo torcedor, ele quer vestir o manto sagrado do Flamengo, isso mesmo meus amigos, o jogador é torcedor do Mengão e está esperando por um chamado, no entanto, até o momento, o clube carioca não fez contato com ele, por quê? Porque o Flamengo está focado em outra grande contratação, Claudinho, também do Zenit, será que essa prioridade vai mudar? Será que o Wendel vai receber o tão aguardado telefonema que pode mudar sua carreira? Fiquem ligados. Enquanto aguardamos por essa reviravolta no mercado, Wendel segue no Zenit com um contrato válido até julho de 2027, desde sua chegada à Rússia em 2020 ele mostrou sua qualidade como meio campista mas também se destacou com gols e assistências, mostrando sua versatilidade e poder ofensivo. Na última temporada europeia, foram impressionantes 9 gols e 5 assistências em 31 jogos disputados, incrível não é? E não podemos esquecer de mencionar sua passagem pelo Fluminense, onde foi revelado, foram 58 jogos, 7 gols marcados e 2 assistências dadas com a camisa tricolor. Agora eu quero saber de você, torcedor flamenguista, qual é a sua opinião sobre essa possível chegada do Wendel ao Mengão? Será que ele vai ser a peça que faltava para consolidarmos ainda mais o nosso domínio no futebol brasileiro? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa notícia bombástica que pode mudar tudo. O Flamengo está prestes a fazer história mais uma vez, e você faz parte dessa nação apaixonada. Vamos juntos em busca de mais títulos e conquistas, SRN.